Está no ar mais um Capital Humano. Com o desemprego jovem a disparar para os 40%, os negócios que estão a recrutar são cada vez mais raros. A empresa de outsourcing em tecnologias de informação Rumus é um dos exemplos. Vai contratar 30 pessoas. Especialistas em tecnologias de informação são as competências que mais procuram. Hoje no Capital Humano temos o administrador da Rumus, Rui Correio, que também é fundador da empresa. Diga-me uma coisa, estão a contratar neste momento cerca de 30 pessoas, sobretudo na área das tecnologias de informação. É verdade. Até ao fim do ano queremos contratar 30 novas pessoas e este ano já vamos em 100 pessoas novas. Neste contexto de dificuldade económica, sentimos-nos orgulhosos por contribuir com o nosso quinhão para o emprego neste país. E porquê necessitam tanta gente? Estão a crescer muito no mercado nacional, no mercado internacional? Um dos dois. E dá-nos um prazer especial contribuir com pessoas com qualidade para os nossos clientes e ajudá-los a crescer, quer em Portugal, quer fora. Nós temos 20 anos, fazemos este ano 20 anos. Nascemos na universidade, num contexto universitário, ligados ao Inesc. Que é uma incubadora de empresas do Instituto Social Técnico, não é? De alguma forma... Não é bem uma incubadora de empresas, mas é um local onde tens um centro tecnológico. É um centro tecnológico que em 92 criou uma incubadora. Uma incubadora de empresas. Onde nasceram muitas empresas e que hoje são das principais tecnológicas portuguesas e onde nós também nascemos. E nascemos com uma vocação muito, muito própria, que foi tratar de pessoas e de valorizar pessoas. Da área, sobretudo, das tecnologias de informação e da formação também, não é? No início, sim. Depois o grupo alastrou. Neste momento, trabalhamos também fora das áreas de tecnologias de informação. Mas, fundamentalmente, o nosso core business continua a ser as tecnologias de informação. Antes de voltarmos à empresa, com este cenário de um em cada quatro jovens desempregados, há muitos diplomados desempregados. Eu sou um exemplo de uma empresa que nasceu dentro de uma incubadora de empresas de uma universidade. Acha que, hoje em dia, os jovens devem cada vez pensar mais nessa alternativa, nessa hipótese de criar o seu próprio emprego, criando o seu negócio? Sim. Mas, de aí, eu gostava de deixar uma mensagem aos jovens um bocadinho mais profunda. Acho que os jovens têm que encontrar um espaço que medeia entre aquilo que gostam realmente de fazer e aquilo que têm capacidade para fazer. E este é um problema transversal, hoje, que nós notamos na nossa empresa muito. Porque nós deparamos-nos com o flagelo, que é o que refere, existem 39% de desemprego, jovem. Mesmo hoje foram divulgados números assustadores. Na nossa realidade empresarial, nós temos uma visão completamente diferente, que é que faltam-nos pessoas. Portanto, têm dificuldade em encontrar essas pessoas com as competências que necessitam. Exatamente. Ou seja, temos aqui uma disruptura muito grande entre aquilo que são as pessoas que existem e aquilo que são as necessidades das empresas. E foi aqui que há 20 anos nós criámos a nossa empresa, criámos esta forma de criar valor nas pessoas, através da formação, que depois estendemos à educação e ao ensino. E aquilo que fazemos é tão só colocar capacidade nas pessoas, de forma a que elas sirvam as necessidades claras das empresas. E fazemos isto, querem engenheiros, querem pessoas com competências técnicas, com o ensino secundário. Portanto, preparam-nos para responder às necessidades do mercado de trabalho. Exatamente. E isto aqui é um paradigma novo, é um paradigma que os jovens têm que entender. Que é, sem encontrarem aquilo que realmente têm paixão de fazer, eles não vão conseguir ser bons profissionais. E depois podem-nos dizer, bom, mas neste contexto de crise, falar de paixão é um sonho. Não é um sonho. E essa pode ser a solução, não é? Apostar naquilo que o pessoal está fazendo, mas tem que ter a formação para o fazer bem, não é? Exatamente. E aí entra a sua empresa. Entra a minha empresa e entram muitas outras empresas, universidades e centros que dão formação de qualidade e que capacitam as pessoas para fazer. Aquilo que as pessoas não podem, os jovens não podem entrar em ilusões. E durante muitos anos, aquilo que aconteceu foi, as pessoas e os próprios pais vendem aos jovens uma mensagem de ilusão. É a ilusão que passa por um ensino superior com mais ou menos qualidade, mas em que o jovem entra sem a paixão necessária para ser... Ou seja, muitas vezes até para responder às expectativas dos pais, não é? Responder à expectativa dos pais, porque socialmente é muito mais aceito e não se consegue encontrar o equilíbrio entre duas coisas fundamentais que faz de um profissional transformar-se numa coisa mágica, que é aquilo que a pessoa consegue fazer tem capacidades inatas para fazer e aquilo que a pessoa gosta de fazer. E quando nós conseguimos reunir estas duas características, nós temos uma magia. Nós temos pessoas que são claramente apaixonadas por o que fazem. E que são chamados talentos, não é? Nas empresas. E são chamados talentos, só que a palavra talento é usada muitas vezes de uma forma muito complexa. Sem sentido, sem conteúdo. Muito complexa. Nós, na nossa empresa, tentamos simplificar isto a estas duas palavras. Vocês acreditem? Jovens. E não jovens, porque estamos aqui a falar de pessoas com 40 anos que hoje têm problemas de emprego. E que podem também recorrer à vossa empresa para, de alguma forma, reorientarem a sua formação e a sua área profissional. Portanto, este é o segredo. O segredo de nós, neste momento, estarmos à procura de 30 novas pessoas nesta área. E estarem a ter dificuldade de encontrá-las. E termos dificuldade de encontrá-las tem a ver exatamente com isto. Porque as pessoas, na grande maioria dos casos, estão desadequadas das capacidades que têm daquilo que as empresas precisam. Depois, não é só necessário isto. Não é só necessário as pessoas terem capacidade e gostarem. É a necessidade de atitude. As pessoas têm que ter uma atitude proactiva de quererem fazer coisas. Não são só as competências técnicas. São chamadas de soft skills, que são muito importantes. A liderança, saber trabalhar em equipa, a proatividade, responder aos problemas. A nossa empresa tem essa particularidade. É uma empresa que trabalha em três áreas muito distintas e muito complementares. É a área de formação profissional. Formação que capacita as pessoas. E têm taxas de sucesso de inserção de cá de trabalho muito elevadas. Muito grande. Porque quem passa por as nossas formações depois consegue encontrar emprego. Basicamente, o nosso ADN é esse. Nós formamos e educamos pessoas e colocamos essas pessoas no mercado de trabalho. E fazem também esse trabalho de estágio e de colocação. Fazemos esse trabalho em várias vertentes. Porque nós trabalhamos na formação profissional, onde somos certificados por um conjunto de entidades e de empresas internacionais tecnológicas. Nós fazemos a formação e a certificação mundial dessas pessoas, da Microsoft, a Cisco, a Redet, a Oracle, tudo aquilo que são tecnologias mais avançadas que existem dentro desta área, numa lógica do saber fazer. E na educação profissional, através de escolas profissionais. E é isso para alunos com nono ano ou com estudantes mais jovens? Onde temos casos brilhantes de sucesso. Temos casos de alunos que há seis anos eram pessoas que estavam perfeitamente adequadas no mercado de trabalho. Onde até eram alunos desmotivados no sistema de ensino. E entrando no ensino profissional e sendo vocacionalmente acompanhados, conseguindo juntar estas duas componentes, a sua capacidade e a sua paixão, transformam-se em profissionais que as empresas adoram. E adoram dentro de Portugal e fora. Também tem uma taxa de sucesso de divulgação internacional grande. Muito grande. Nós temos, nós neste momento, portanto, nós estamos há dez anos em Madrid, temos um escritório em Madrid e estamos há cinco em Luanda. Mas trabalhamos regularmente, anualmente, em 12 países, pelo mundo todo. E o nosso grande orgulho é saber e vermos que os portugueses são muito bem vistos em todo o lado. No outro dia até nos fizeram uma pergunta, engraçada, na Eslováquia, se nós sabemos falar português porque precisavam de alguém para ir para o Brasil. E nós, bom, respondemos que português sabemos. Nós é que criámos a língua, não é? É verdade. Mas para ver que o português é um profissional, quando motivado em que esta magia acontece, nós temos pessoas que conseguem realmente transformar-se e ser diferentes. E serem aquele talento que as empresas procuram cá e lá fora. Porque as empresas precisam de pessoas que lhe deem duas coisas. As empresas precisam de duas coisas. Precisam de pessoas que trabalhem, mas que lhes promovam inovação. E soluções. E nós não conseguimos fazer isto com pessoas que estejam... Desmotivadas ou desacupadas. Desacupadas comprimidas, que não lhes dêem futuro. Portanto, um dos nossos grandes contributos, a nossa grande cadeia de valor é esta. É transformar pessoas em profissionais. Em profissionais valorizados. E este é um pequeno contributo. Nós, neste ano, nesta área de recrutamento e de colocação em tecnologias de informação, concretamente, crescemos 100 pessoas. Se existissem mais 100 empresas... Ainda não recrutado mais. 100 empresas a fazer mais 100 pessoas, estamos a falar logo de um contributo muito grande. Nós trabalhamos com as principais empresas portuguesas, de TI, de energia, de telecomunicações. E as empresas reconhecem-nos isso e mais do que isso, as pessoas reconhecem-nos isso. E lhe perguntar uma coisa. Falou-me nesta questão do Brasil. O Brasil é uma das grandes economias, agora está nos BRIC, portanto é uma das grandes economias emergentes. Os temas dos portugueses têm muito a ganhar com isso, não é? Portanto, porque são muito requisitados, porque há cada vez mais empresas, quer europeias, quer fora da Europa, a querer negociar com o Brasil. E, portanto, isso, de alguma forma, valoriza muito os nossos quadros. Esse exemplo que me deu da Eslováquia está-se a multiplicar por muitos mais exemplos noutros países. Sem dúvida. Nós somos vistos como uma boa porta para chegar ao Brasil. Todos nós sabemos que o Brasil é um mercado fascinante. Mas é muito complicado, porque é um mercado enorme, aquilo é um continente... Fascinante, mas muito difícil. Não é por acaso que nós operamos no Brasil bastante, neste momento temos várias equipas a trabalho, mas não temos um escritório permanente no Brasil. Porque é muito difícil em termos de burocracias e... É muito difícil e exige para termos uma presença constante, uma presença séria, um investimento muito alto. Porque é um país que é um continente e, portanto, não podemos ter uma presença rural. Ou seja, cada cidade é um país quase, não é? São Paulo é uma realidade, Rio de Janeiro é outra. E super competitiva, com crescimento... E um bocadinho protecionista, a ideia que eu tenho é que eles são muito protecionistas. Bastante protecionista, em termos de vários níveis, mesmo em termos de lobby local... Ou seja, não é um mercado fácil, quer para as empresas, quer para as quadras entrar lá. Nós não deixamos de trabalhar lá, quer na área da formação, quer na área dos serviços. Não tanto como gostaríamos, mas através de empresas portuguesas que já estão no Brasil. Empresas grandes portuguesas, estamos a tentar motivar todos os nossos clientes a fazermos parcerias, porque consideramos que assim conseguimos mais fortemente chegar ao Brasil, porque nós também temos que aprender a fazer isto em Portugal. A levar todos, o melhor de todos. E esta conjuntura que vivemos, acho que é uma altura boa para as pessoas perceberem isso. Aproveitar o melhor que cada empresa tem, que cada unidade pode levar, e virar-nos para fora, e não andarmos a olhar para os problemas internos. Nós estamos a ganhar cada vez mais esta vocação de serem exportadores de talento, que por um lado é muito bom, mas por outro lado acaba por ser um bocadinho preocupante, porque estamos a perder alguns dos nossos bons quadros lá para fora. Eu ia lhe perguntar uma coisa, para este 1 milhão e 400 mil pessoas que estão desempregadas, claro que há muitas pessoas diferentes, há pessoas qualificadas, há jovens, há mais velhos, o que é que lhes aconselharia a fazer? Por exemplo, tentar essa aventura que lançou há 20 anos de lançar uma empresa, acha que pode ser uma boa forma de resolver a situação? Falar de 1 milhão e 400 mil pessoas desempregadas é falar de um conjunto muito diversificado. Sim, é um mar de pessoas muito diferentes, claro. Muito diferentes. Aquilo que eu posso dizer a um grande conjunto dessas pessoas, pelo menos, é acreditem naquilo em que gostam de fazer. E não desistam. E não desistam. E é uma coisa importante. As pessoas podem dizer, mas como é que eu posso acreditar naquilo que gosto, numa altura de contexto super difícil? Em que não há oportunidades, se calhar na área em que a pessoa... Isso não é uma ilusão. Eu penso que nós não podemos viver de ilusões, mas temos que viver de sonhos. As pessoas têm que viver de sonhos. E se não viverem de sonhos, nós não conseguimos viver de nada. Eu, por exemplo, tenho 5 filhos, eu recuso-me a viver neste país, se nós não conseguimos viver com o sonho de sermos alguém e de termos um projeto como país. E as pessoas que estão em dificuldades têm que perseguir os seus sonhos. Seja cá dentro, seja lá fora. Seja lá fora. E usem todas as ferramentas que existem em Portugal. A nossa empresa, a Rumos, tem 20 anos. Nós formamos 25 mil alunos por ano. E se calhar pode ser uma porta onde podem bater. Os empregados, eventualmente, para tentarem reorientar a sua carreira. Só para terminar, estas 30 vagas que têm, como é que as pessoas podem concorrer a estes lugares? É ir ao vosso site? Nós temos o nosso site. O nosso site é um dos locais onde recebemos os candidatos. Mas nós temos um processo a seguir a essa inscrição. Temos um processo de seleção. E, portanto, as pessoas podem ir ao nosso site, inscrevem-se. E são selecionadas não só para estas oportunidades, mas para todas aquelas que surgem no futuro. Porque nós temos uma base de dados de 20 mil currículos, com portugueses, e não só. Mas que é ativamente procurada. Porque uma das coisas que nós nos orgulhamos de fazer é gerir as carreiras das pessoas que estão bem conosco. Que passaram pela vossa empresa. Passaram pela vossa formação. Rui Correia, muito obrigada por ter vindo ao Capital Humano. Rui Correia, que é o fundador e administrador da Rumos. Uma empresa de tecnologias de informação que vai recortar 30 pessoas até ao final do ano. Já sabe, pode encontrar mais oportunidades de emprego todas as segundas-feiras no Suplemento de Universidades e Emprego, do Diário Económico. Voltamos na próxima segunda-feira com mais um Capital Humano. O recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.